Israel e Rodolfo Jogando na sua cara que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a vida Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra farra dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com quilote não morde Com quilote não morde Israel e Rodolfo Mário Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dadas com outra vez Jogando na sua cara que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima Eu vi de longe pra voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a vida Pra cima! Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra farra dor É pouquinho, viu Mari? Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com quilote não morde Com quilote não morde Com quilote não morde E pra minha sorte Com quilote não morde E já me eu estou Mari Fernandes